Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para ninguém, porque ninguém chegou ainda, mas daqui a pouquinho deve estar chegando gente. Vou ficar olhando com aquela minha cara de bunda. Ops, perdão, desculpa. Com aquela minha cara de taxa até o pessoal chegar. Opa, chegou mais uma pessoa. Boa tarde. Vamos lá, vou esperar aquele um minutinho rápido para a gente começar. Eu começo a falar. Nossa, meu Deus, essa juba está muito grande. Boa tarde pessoal, já tem três pessoas aqui agora, então já posso começar a falar. Então, para quem está chegando aí, Pedro, galera que está chegando agora, vamos começar a nossa live que está diretamente relacionada com a revisão para esse exame de pró-eficiência, que o pessoal já deve ter recebido provavelmente, que terá uma semana aí para poder fazer, vocês terão até sexta-feira para poder fazer esse exame. E aí nesse exame tem gente que provavelmente já deve ter feito, né? Porque o exame é posto na segunda-feira, inclusive até uma dica minha. Para quem não tiver seguro, quando for resolver o exame, vocês podem fazer o seguinte, espera primeiro a live, depois da live, com esses direcionamentos, com aquele estudo dirigido, depois de resolver os exercícios, aí vocês pegam aquilo que está lá no Classroom, aquilo que está já indicado para vocês, e aí estuda direcionado para aquilo e aí faz. Vocês têm uma semana sempre para poder fazer a prova. Então vocês podem fazer ela com calma. Utilizem o tempo de vocês a favor de vocês. Façam sempre isso na vida de vocês, seja no trabalho, seja na escola, seja no vestibular, seja no concurso. Utilize o tempo de vocês a favor de vocês. Então se a prova é postada na segunda-feira, você pode fazer essa prova na segunda-feira. Mas aí se você estiver seguro para fazer ela, você já faz ela, você já se livra de um problema. Se você não estiver seguro, você pode esperar a live, pode dar uma estudada antes naquilo que foi postado na revisão, porque a revisão foi postada, se eu não me engano, no final de semana. Então aí você revisa aquilo que foi postado como os principais tópicos, porque esse exame de proficiência, ele engloba, se eu não me engano, ele engloba pelo menos uns cinco capítulos aí. Ele pega o capítulo 8, 9, 10, 11 e 12 do carderno 2 da apostila do PH de vocês. Então ele pega quatro de cinco capítulos do caderno. Ele só deixa, se eu não me engano, no capítulo 7 de lado. E aí a partir disso, vocês, para não ficarem perdidos, vocês têm que ter um direcionamento do estudo, né? Então vocês pegam aquilo que a gente bota escrito, que está escrito, normalmente o que está escrito é o principal. Sempre você tem aquilo que está escrito no mural, no mural lá do class 1. E aí podem pegar também o que a gente passa para vocês aqui agora, falando, né? A gente tem de lembrança, daquilo que mais pode cair. Por exemplo, vamos lá, só tem três pessoas aqui agora nessa live. Será que o pessoal está fazendo a prova no momento? Enfim, vamos lá. Vamos tentar fazer aqueles exercícios que foram passados na lista. Em geral, os exercícios da lista, eles têm alguma coisa a ver, nem que seja o mínimo, com os exercícios de proficiência. Não são os mesmos exercícios. Nunca serão. Ou se forem, normalmente alguém vai ter esquecido um ou outro. Mas no geral não são os mesmos, só que eles têm alguma coisa a ver com relacionado ao assunto. Então, nesse exame de proficiência, o que mais pode cair? Cai um pouco daquela parte de espaço rural, né? Daquela parte do campo. E aí, dentro daquela parte do campo, vocês podem dar uma olhada, nem que seja rápido, naquela parte de modernização agrícola e uma olhada também naquelas questões sociais do campo. Por exemplo, naquela questão do trabalho, de, por exemplo, tentar entender o que é o boia fria, né? O que é o boia fria, gente? Boia fria, que é um tipo de trabalhador que já está ficando até meio que em desuso por conta dessa mecanização do campo. Dentro de outras coisas também, entender o que é o poceiro, o que é o grileiro. O que seria o poceiro? Alguém saber me responder? Boa tarde, João. O que seria o poceiro, hein, pessoal? O poceiro está diretamente ligado àquela questão da terra, tanto o poceiro quanto o grileiro. Só que o poceiro é aquele que toma posse da terra. Ele pode tomar posse da terra, seja por uso capião, seja uma pessoa que só vai lá, começa a morar, constrói sua casa, fica morando durante muito tempo ali. E aí, como ninguém se perturbou com aquela terra, nenhum, vamos supor, aquela terra era de algum proprietário antes. O proprietário não espiou, não falou nada. Aí ele ganha o título, o direito à posse, depois de cinco anos naquela terra. Dez anos no meio rural, cinco anos no meio urbano. E aí, depois desse tempo passado, ele ganha o direito à posse. Nisso que ele ganha o direito à posse, ele pode ficar e morar ali, ele só não pode vender aquela terra. Então, ele não tem a propriedade da terra. Isso é pelo meio legal. Quando a pessoa começa a morar num local, ninguém tira ela dali. Se ninguém tirou ela dali, então aquilo ali, por passado muito tempo, passa a se tornar dela como posse, mas não como propriedade. O grileiro já é outra coisa. Ele é o tipo de proprietário ilegal. Ele é um cara que consegue o título de propriedade de uma terra de uma forma ilegal. Então, ele, por exemplo, ele precisa de um papel que fala que ele é o proprietário daquela terra lá. O que ele faz? Ele cria um documento falso, e aí ele tenta fazer com que aquele documento seja envelhecido, então ele bota um certo tipo de grilos. Isso antigamente, hoje nem precisa ser dessa forma, né? Mas ele falsifica aquele documento de uma forma com que ele fique com o aspecto de que aquilo ali seja verdadeiro. as assinaturas, seja o que for, daquela época, daquele período do título da propriedade. Então, ele passa a dizer que aquilo ali é dele porque ele tem um documento falso que fala que aquela propriedade é dele. Por isso que ele é chamado de grileiro. Então, há essa diferenciação. Então, é sempre bom citar uma olhada nessas diferenciações sobre questões do campo e na modernização agrícola também, porque vocês têm um pouco sobre espaço rural. Além disso, o que mais deve cair no nosso exercício, né? Vamos lá, vamos um por um. São cinco capítulos. Só o capítulo sete que não cai. Vamos lá, gente. Se manifesta também que vocês estão muito calados hoje. Em geral, vem todo mundo falando boa tarde, o que vai cair na prova, como é que você está, professor? Como é que vocês têm passado? Vocês estão legais aí também? Vocês têm conseguido estudar? Têm conseguido se divertir também? Eu estou procurando aqui para vocês os tópicos. Ó, o módulo sete não cai, então estudem só a partir do oito, para quem está chegando agora. Outra coisa também, pessoal, antes de a gente começar a resolver os exercícios. Por favor, por favor. Estou bem, Pedro. Estou bem assim, na medida do possível, Pedro. Mas, enfim, por favor, pessoal. Não se preocupem com essa... Se vocês fizeram as avaliações todas, não se preocupem com relação à nota de vocês. Vocês podem ir lá e perguntar. Pô, professor, minha nota ainda não saiu no colégio na web. Acaba acontecendo a gente, às vezes, não ver naquela planilha uma nota de uma pessoa ou de outra. Ou, às vezes, por exemplo, naquela avaliação em trabalho, teve um pessoal que mandou de outra forma. Eles mandaram pelo QS1, mas não mandaram pela planilha. Porque quando você anexa o trabalho naquele documento lá, que foi enviado para vocês naquele formulário, né, do Google, que está até em roxinho, a gente consegue já puxar na planilha o trabalho de vocês. Porque a gente pega uma planilha de todo mundo. Quando vocês não anexam, botam de outra forma, a gente tem que ver de outra forma ali. Então, tiveram pessoas que no chat do QS1 comigo enviaram. E eu vou aceitar. Mas eu não vi inicialmente. Por isso que algumas pessoas acabaram ainda não recebendo nota. Mas eu estou tentando averiguar isso. E tiveram pessoas também que, nas provas em múltipla escolha, acabaram fazendo. E, de repente, eu não posso não ter visto ali na própria planilha também. Porque a prova em múltipla escolha já faz a correção. Que é uma correção automática. O sistema corrige. Não é nem a gente. Agora, aquela prova que vocês tiveram que faz um trabalho, a gente tem que ir fazendo correção por correção ali. Então, fiquem tranquilos. Mande a mensagem. Eu vi que já teve um pessoal que mandou. Já até respondi quem deu para responder. Depois dessa live aqui, eu vou ver pessoa por pessoa. Para ver quem ficou faltando nota. Quem não fez. Gente, muito cuidado. Existe um prazo lá. Até para a segunda chamada. Se vocês perdem esse prazo de segunda chamada, pode ser que fiquem sem nota. Então, também não dá para ficar sempre assim. Ah, não. Eu quero minha nota. Ah, minha nota não sai. Mas, pô. Tem que ficar organizado. Ver se você fez aquela atividade. São muitas atividades. Tem lista. Vai ali no ponto. Tem prova de múltipla escolha. Teve essa prova que foi o trabalho por escrito. Que provavelmente não deve ter mais. Então, tem sempre uma avaliação nova. Seja uma lista ou uma prova. Então, fiquem sempre ligados nisso. A cada uma ou duas semanas que a gente passa conteúdo, já tem alguma avaliação em geral. Por isso que... E vocês têm sempre uma semana para fazer. Então, não dá para dizer. Poxa, eu não consegui fazer porque eu não tive tempo. Ah, porque eu não fui avisado. Está lá. Quando eu posto no Classroom, vai para o e-mail de todo mundo. Vocês têm que ficar diariamente olhando esse e-mail de vocês. Tranquilo? Mas não se preocupem. Quem fez, quem tem certeza que fez, cara, tem certeza que eu fiz e que eu enviei. Vai ter sua nota lá. Pode ir lá falar comigo. Confere no Colégio na Web. E também confere lá se eu respondi também. Não, se eu não respondi, pode mandar outra mensagem. Não tem problema. Que é muita gente. E acaba ficando um pouco difícil. Dar atenção para todo mundo e tal. Mas a gente tenta na medida do possível aos poucos. Beleza, pessoal? Agora já podemos corrigir já essas questões. Gente, essa lista, como vocês podem ver, eu botei um exercício de cada capítulo aí para poder dar, de repente, uma revisada para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já chegou a fazer a prova? Ou todo mundo ainda estava esperando a live para poder fazer a prova? Hoje está uma quantidade menor, né? Em geral, estava mais de 10 pessoas. Hoje só tem 6 pessoas. Me respondam, por favor, essa pergunta. Se alguém já chegou a fazer essa prova. Vocês já podem ir abrindo Na página 353 Página 353 do Caderno 2 Abram, por favor, na página 353 do Caderno 2 Que eu estou abrindo aqui agora também Todo mundo abrindo na página 353 do Caderno 2 Essa parte, esse capítulo, fala sobre as relações de poder no campo Essas relações de poder estão diretamente ligadas a essas questões De trabalhador no campo Por exemplo, do Boia Fria também Que é aquele trabalhador que ele não tinha o título da propriedade da terra Ele ia só trabalhar para alguém O que é o Boia Fria? Aquele trabalhador que ele... Às vezes ele está em intensidade Mas há época de colheita Quando ele vê que tem trabalho para ele Ele vai lá para o campo Para poder trabalhar para alguém E ele fica muitas horas de trabalho ali Ele acaba sendo muito mal pago muitas vezes Ele não é nem a comida dele Nem a alimentação dele Então ele tem que levar uma marmita de casa Que essa marmita, com o tempo Ela vai esfriando Por isso que o nome Boia Fria E ele, por ser muito mal pago Ele fica trabalhando muitos e muitos dias ali Durante o plantio e a colheita também Depois que ele termina aquilo ali Depois que termina aquela safra Ele volta para algum tipo de trabalho Ou para algum desemprego na cidade Só que esse Boia Fria tem sido Muitas vezes substituído por máquinas Por conta dessa mecanização do campo Que é algo que, para o lado da produtividade Acaba sendo bom, né? Para o lado do consumo acaba sendo bom Mas, se não tiver uma preocupação Com essa galera que trabalhava no campo Acaba causando também um desemprego estrutural Sim, Pedro, a prova de pró-eficiência Eu chamo de exame de pró-eficiência Mas é prova de pró-eficiência Então vamos lá Vamos à questão 4 da página 353 Questão da 6 Gran Rio No campo brasileiro Ocorre frequentemente Mobilidade pela expulsão De agricultores da terra O grileiro, em grande parte Responsável pelo fato É aquele que Letra A Se apodera ilicitamente Grandes lotes de terra Utilizando títulos falsificados Letra B Recruta mão de obra Para trabalhar a terra De um grande proprietário Letra C Tem a posse de um lote de terra Mas não a propriedade Letra D Trabalha temporariamente Cultivando pequenas parcelas da terra Ou letra E Tem a propriedade Mas não resiste na terra Caracterizando-se pelo Absenteísmo Então, pessoal Qual que vocês responderiam nessa? O que é o grileiro? Como já foi falado Para quem ainda está chegando agora Um pouco mais Há uns 10 minutos atrás No máximo Qual que você responderia nessa? Por favor Tentem sempre interagir comigo Eu quero sempre falar A partir do que vocês trazem Se vocês já tiverem Com alguma dúvida prévia Também podem falar Seja relacionado a esse tópico Ou a outros tópicos também Mas o que é o grileiro? Qual nessa questão 4 Vocês responderiam? Página 353, pessoal Para quem ainda não abriu Vem, gente Isso aí, hein Ó Quanta participação Poxa Tô gostando de ver Bom, então vamos lá Como todo mundo já respondeu Eu vou tentar ratificar A resposta de todo mundo De novo a questão O grileiro Ele se apodera Ilicitamente Grandes lotes de terra Utilizando títulos falsificados? Será que é isso? B Recruta a mão de obra Para trabalhar A terra de um grande proprietário? Esse aí Muitas vezes Não seria o grileiro, né? Esse que recruta a mão de obra C Tem a posse de um lote de terra Mas não a propriedade? Quem tem a posse E não a propriedade É o poceiro Não pode ser a letra C D Trabalha temporariamente Cultivando pequenas Parcelas de terra? Isso aí na verdade Que tem esse trabalho temporário Seria o arrendatário Cultivando pequenas parcelas de terra Ou pode ser o boia fria Quando ele é contratado O arrendatário é quando ele Consegue alugar aquela O arrendatário não É o arrendatário Quando ele consegue alugar aquela terra E ficar um tempo lá Para poder produzir Para ele Depois que terminou o aluguel Ele tem que sair daquilo ali O boia fria Ele não aluga aquela terra Ele aluga Sua mão de obra Letra E Tem a propriedade Mas não reside na área Caracterizando-se Pelo absenteísmo Então ele seria O proprietário Mas não Seria o latifundiário A letra E Não pode ser A resposta para Número 4 Seria a letra A Pessoal O grileiro É aquele que se apodera Ilicitamente Dos grandes lotes de terra Utilizando títulos Falsificados Que são aqueles títulos De propriedade que ele falsifica Que no passado Ele utilizava Os grilos Para poder Tentar dar um aspecto Ele colocava vários grilos Ali em cima Para poder dar um aspecto Que depois ele ficava Como se fosse mais velho Aquele papel E aí Por isso Eles eram chamados De grileiros Na verdade A história do Brasil Foi marcada Por muitos grileiros Ele pode anteriormente Ser um poceiro também Quando ele se apossa De uma terra Através da violência Quando ele contrata As capangas Para poder expulsar Uma galera de uma terra E se apossa Daquilo ali Ele está sendo poceiro Depois que ele falsifica Aquele tipo de propriedade Ele se torna O grilheiro Só que aí Quando isso não é Fiscalizado pelo Estado Ele acaba sendo De fato O futuro proprietário Daquela terra Existe muita terra Na Baixada Fluminense Existe muita terra No Brasil Como um todo Que muitos proprietários Acabaram através Do título Através da grilagem Se tornando O proprietário De fato Daquela terra Porque ninguém Viu que aquilo ali Estava errado Então isso faz parte Da história do Brasil Gente Agora vamos A questão Olha Eu vou fazer Dessa vez diferente Normalmente eu fazia Uma página seguida Várias questões Depois ia para outra página Dessa vez Como são mais de um tópico São vários tópicos A gente vai pular Para outro tópico Vamos agora Para a página 381 Por favor Abram todos Na página 381 Eu vou tentar Botar o mais rápido Possível aqui também 381 Pessoal Todo mundo abrindo Seja no computador Seja aí Fisicamente em casa O meu está aqui No plural Eu tenho que abrir Aqui A gente vê Demora um pouquinho Para carregar Porque o meu computador Minha internet Está manivela O computador até bom É do meu irmão Mas a internet Está manivela 381 Todo mundo abrindo Por favor Eu estou aqui Abrindo também Só um minuto 381 Exercício 5 Exercício 5 Da página 381 É um exercício Da Espesex Para quem vai tentar Fazer Isso Livro 2 Todo mundo é livro 2 Tá gente Toda essa live De hoje Vai ser para o livro 2 Por quê? Porque o exame De pró-eficiência Está direcionado Ao livro 2 O único capítulo Tópico que não cai Tópico 7 8, 9, 10, 11, 12 Caem No exame de pró-eficiência E aí a gente vai tentar Fazer alguns exercícios Direcionados Vamos lá Questão da Espesex A centralização De capitais Proporcionou Só aumentar um pouquinho Aqui o zoom Aos conglomerados Um novo poder De ultrapassar As fronteiras nacionais Dispersão Das atividades produtivas Pelos mais diversos países As transnacionais Aproveitam-se Das diferenças Entre eles Para Auferir maiores lucros Depois da segunda guerra mundial Inúmeras Inúmeras áreas Localizadas Em países Subdesenvolvidos Receberam Unidades Industriais Dos países Desenvolvidos Esse deslocamento Industrial Para o Brasil Principalmente Entre 68 e 73 Acarretou Letra A Retração Do mercado Consumidor Letra B Falência Das grandes Empresas Estatais Em face Da concorrência Com empresas Estrangeiras Letra C Implementação De rígidas Legislações Fiscais Afim de frear A entrada De capitais Externos Letra D Investimentos Estatais Em novas Infraestruturas De transporte De comunicações E de energia Ou letra E Desconcentração Geográfica Da riqueza Nacional Modificando O panorama De concentração Que caracterizava O espaço Brasileiro Até então Então pessoal Agora a gente já está A gente sai De um tópico A gente sai Daquele tópico De relações De poder De trabalho E poder No campo E vem Para o tópico De etapas Do processo De industrialização Brasileira Esse tópico Etapas De processo De industrialização Brasileira É sempre bom Vocês darem Uma focada Em duas etapas Muito significantes Além da etapa Atual Mas a etapa Da época Do JK Do Juscelino Kubitschek Que foi aquele Momento Do plano de metas Dos 50 anos Em 5 Aquele momento Da abertura Inicial Ao capital Estrangeiro E essa etapa De agora Que é a etapa Que faz parte Dessa questão Que é a etapa Da ditadura militar Do regime militar Então o que Que ocorreu Nessa etapa Eles querem Saber isso Especificamente Entre 68 E 73 Qual seria A questão Que vocês Marcariam Houve Nesse momento Uma retração Do mercado Consumidor Houve uma falência De grandes empresas Nesse momento Houve uma implementação De rígidas Legislações fiscais Será que esse momento Foi um momento De endurecimento Das legislações fiscais Houve um momento De investimentos estatais Em novas estruturas De transporte De comunicação E de energia E é de fato A letra D O período Do governo militar Marcado Por um processo De desenvolvimentismo De tentativa De integração Do território nacional De abertura Também Ao capital externo Se comparado Ao que era antes Então houve Essa abertura Mas houve Um direcionamento De investimentos estatais Sobretudo Um direcionamento No investimento Estatal de obras Tanto que foi Nesse momento Que essas empeiteiras Que depois foram aparecer Na Lava Jato Como um todo Que foi nesse momento Em que elas Começaram a crescer Por conta desse investimento Na questão de obras Por exemplo Diversas obras Seja a Transamazônica Foi uma obra também Uma obra que tentou Fazer uma ligação De diversas rodovias De diversos municípios Na Amazônia Só que não teve Aquele fim Que eles almejavam Por conta de diversos problemas Seja problemas Historicamente Do Brasil de corrupção Quanto problemas também De ter que passar ali Por certas reservas indígenas E aí ela ficou Muito segmentada Nesse sentido Houve também A Ponte Rio Niterói Que foi um tipo De investimento estatal No sentido do transporte Então foi um dos grandes Símbolos Inclusive Desse investimento Dessa época Porque essa época Foi justamente a época Do milagre econômico brasileiro Do grande crescimento Do Brasil Que chegou a crescer Mais de 10% Ao ano Lógico Depois nas décadas de 80 Houve uma estagnação Da economia também Nesse mesmo período Do regime militar Mas antes No início Houve esse crescimento Que foi chamado De milagre econômico Brasileiro E no início Desse milagre econômico O investimento Era muito grande Nessa parte De transporte E infraestrutura E comunicações E energia também Tanto que A Globo cresceu muito Nessa época também E outras emissoras Cresceram muito Nessa época também Por isso que a letra D É a resposta correta Para essa etapa Então como vocês podem ver O Brasil é marcado Por diversas etapas Da industrialização Começou na era Vargas Depois da era Vargas Teve um tempo De limbo Aí depois volta Também a era Vargas Depois de Depois de voltar A Vargas Depois que Vargas sai Teve a era JK Que foi a mais rápida E aí depois Teve É lógico Houveram esses Certos momentos de limbo Mas os mais marcantes Foram esses Depois teve A ditadura militar Depois teve O Brasil redemocratizado Que existe inclusive Uma etapa Da industrialização brasileira Pós O Brasil redemocratizado Que é algo Que já é como se fosse Um outro momento Que a gente analisa Mais especificamente Até hoje Desde os anos 90 Até hoje Então a resposta Para quem botou Letra D Acertou Vamos agora Para a próxima Vamos lá A próxima seria Página 402 Do mesmo caderno Tudo será no mesmo caderno Agora coloque na página 402 Pessoal Dessa vez a gente está Indo um pouquinho mais devagar Porque a gente está Tendo que mudar Mais vezes de página Em geral A gente faz uma página Duas inteiras Já o mais rápido possível Mas vamos lá 402 Esse tempo Que eu estou demorando Tempo que vocês também tem Para poder colocar Aí na página A página 402 Provavelmente Já vai falar Sobre o Brasil Redemocratizado É até um pouco Engraçado A gente falar Esse Brasil redemocratizado Será que ele está De fato redemocratizado 402 Página 402 Questão 2 Então vamos lá Coloque na página 402 Na questão 2 Uma questão da FATEC De São Paulo Todo mundo colocou? Vamos lá Vou começar ali Ao longo da história Da humanidade Não há nenhuma dúvida De que empreendedores Participaram ativamente Da construção Do sistema político Econômico Industrial E técnico Científico Gerando empregos E renda Ao redor do mundo Entre as características Fundamentais De um empreendedor Estão a criatividade A visão de futuro E a coragem Para assumir riscos Pretendendo abrir Uma microempresa E portanto Contratar funcionários O empreendedor Analisa a tabela A seguir Então essa questão É uma questão Para quem quer Futuramente ser empreendedor Uma questão Que além de tudo Ela tenta Fazer um aprendizado Para a galera Que for tentar Se tornar empreendedor Brasil Disponibilidade De recursos humanos Especializados Recursos humanos RH É uma tabela Sobre o RH Classificação Do recurso humano Muito bom Unidade da federação São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Distrito Federal Então esses estados Essas unidades da federação São consideradas Como recurso humano O RH lá Trabalhando E também o recurso Que a pessoa tem Para poder trabalhar Para poder empregar É considerado muito bom Bom Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Moderado Amazônia Estocantins Todos esses estados aqui Ruim Acre Roraima Amapá Maranhão Esses aqui Então ele está falando Ele está segmentando Dizendo que certos estados Nessa tabela Tem uma disponibilidade De recursos humanos Bom Outros muito bons Outros moderados Outros ruins E o que ele quer A partir disso Após analisar O quadro O empreendedor Conclui Corretamente Que há Dificuldade De recrutar Recursos humanos De qualidade É reduzida Pela facilidade De obter recursos Para pesquisas B Indústria de ponta É favorecida Nos estados Do norte E do centro Oeste Pois fornece Mão de obra Barata E menos especializada Letra C Há uma desigualdade Na distribuição Dos recursos humanos Qualificados No país Torna fundamental A melhoria Na qualidade Do ensino Ou Letra D Mão de obra Menos especializada Está concentrada Nas regiões Norte E Sul Por causa Do processo De colonização Dessas regiões Ou letra E Pequena quantidade De recursos humanos Qualificada É compensada Pela forte expansão Do mercado Consumidor No país Então qual seria A resposta Que vocês Marcariam Para essa Letra C Vamos lá A letra D Ela não pode ser Porque está falando Que há uma Uma mão de obra Ruim Menos especializada Na região Norte Sul Por conta Do processo De colonização Sendo que O processo De colonização Da região Sul Foi por Povoamento Então foi Uma colonização Um pouco mais Tranquilo Não foi Por exploração Então a letra D Não poderia ser A letra E Que fala Que há uma Pequena quantidade De recursos humanos Qualificados É compensada Pela forte expansão No mercado Consumidor Do país Será que Ela é compensada De fato Ela está Meio esquisita Essa daí Marcaram a letra C Existe uma Desigualdade Na distribuição Dos recursos humanos Qualificados No país Que torna Fundamental A melhoria Olha o que a tabela Mostra é isso Se você fosse Desenhar Um mapa Do Brasil Vocês iam ver Que a disponibilidade Melhor de recursos humanos Seria melhor Onde? No Sudeste E ali no Distrito Federal E que no resto Do país Não seria tão bom Assim Isso Infere o que? Que de repente Se houvesse Uma melhoria Na qualidade do ensino Numa escala Nacional E é De repente Todos Ou pelo menos Grande parte Desses estados Poderiam ficar Com uma qualidade De recursos humanos Muito boa Então a resposta Para essa questão Seria A letra C De fato Gente Quando vocês forem Também Deem uma olhada Na número 4 Também A gente pode até Resolver A número 4 A gente já fez Essa número 4 Mas a gente pode Resolver agora De novo Quando vocês forem Estudar para essa prova Desse exame de Proeficiência Então vamos fazer Essa número 4 Eu não botei Na lista de vocês Mas nessa mesma página Vamos fazer a número 4 Essa questão do Enem A partir dos anos 70 Impõe-se um movimento De desconcentração Da produção industrial Uma das manifestações Do desdobramento Da divisão territorial Do trabalho no Brasil A produção industrial Torna-se mais complexa Estendendo-se Sobretudo Para novas áreas do sul E para alguns pontos Do centro-oeste Do nordeste E do norte Um fator geográfico Que contribui Para o tipo de alteração Da configuração territorial Configuração territorial É o que? São relações de poder Descrito no texto É Letra A A obsolescência dos portos Então é uma questão Que fala sobre Um assunto Que provavelmente Em geral Cai em prova De vocês Que é o assunto Da desconcentração industrial Então ele fala Que houve A partir dos anos 70 Um movimento Dessa desconcentração Que inicialmente Se concentrava no sudeste Depois foi se dispersando Para nordeste Sul também Essas indústrias E até um pouco Do centro-oeste também E aí o fator geográfico Que contribuiu Para esse movimento De dispersão Qual foi? Letra A A obsolescência dos portos Será que os portos Sendo obsoletos Acaba favorecendo Os portos sendo precarizados Acabam favorecendo isso? Letra B A estatização de empresas Então é isso que moveu A desconcentração industrial? Será que a lógica Não poderia de repente Ser o inverso? Letra C A eliminação De incentivos fiscais Então quer dizer Que quando você dá Uma isenção De certos impostos Em outra área Você concentra mais Naquela região Ou você desconcentra? Letra D A ampliação de políticas Protecionistas Protecionismo é quando você Quando você não abre O capital Essa desconcentração industrial Ela foi basicamente Também uma desconcentração Para poder chamar Capital internacional Então Quando você faz Um protecionismo Você tenta De alguma forma Taxar o capital internacional Em tese Que se fala Para poder proteger O produto local Mas nem Não necessariamente Isso acaba acontecendo Não necessariamente É uma relação De causa e efeito E como foi Uma abertura maior Nessa época Dos anos 70 Ao capital internacional Isso significa o seguinte Que o protecionismo Não chamou Essas indústrias Para esses outros pontos Esses fatores Locacionais Para outros pontos Essas vantagens Comparativas Para outros pontos Então a letra D Não seria a letra D Ou a letra E Desenvolvimento Dos meios de comunicação Será que foram os meios De comunicação Que promoveram Esse impulsionamento Da desconcentração industrial O que vocês marcariam Nessa pessoal Hein gente Vamos lá Os quatro guerreiros Que estão comigo Aqui agora Só o Pedro Está respondendo As outras pessoas Estão tudo ali No limbo Só na moita Olhando Vou ver o que eles falam Acertou Pedro Número quatro Letra E O desenvolvimento Dos meios de comunicação Favoreceu A desconcentração industrial Isso é uma relação De causa e efeito Vocês podem até botar aí Causa Desenvolvimento Dos transportes E meios de comunicação Efeito Desconcentração industrial Essa lógica Vocês podem colocar Nem sempre Há essa relação Mas dessa vez É uma verdade Agora coloquem Pessoal Vamos lá Para outro tópico Agora Coloquem na página Quatrocentos Não Quatrocentos e trinta e três Página quatrocentos e trinta e três De todo mundo Eu vou tentar mudar O mais rápido possível Aqui Para lá Que eu apanho muito Para esse plural aqui É até bom Mas eu apanho para caramba Quatrocentos e trinta e três Módulo onze Quatrocentos e trinta e três Todo mundo Todo mundo Quatrocentos e trinta e três Já estou na quatrocentos e vinte ainda Vamos lá Vamos descer mais um pouquinho Quatrocentos e trinta e três Quatrocentos e três Quatro, três, três Isso Quatro, três, três Questão Sete Questão sete da página Quatro, três, três Pessoal Todo mundo na questão sete Vamos lá Todo mundo colocou Eu vou considerar Que sim Vou começar a ler Para ser mais rápido Os sistemas que regulam As atividades de exploração E produção de petróleo São aplicados em cada país A partir de suas especificidades E necessidades locais Por esse motivo Cada marco regulatório É diferente Com variações que comportam A adoção de um ou mais sistemas No Brasil A União É proprietária do petróleo Mas a extração Pode ser feita Por empresas Ou com sócios Mediante diversas Formas de pagamento Os royalties Que dependem Do sistema vigente As leis 12.276 E 12.351 De 2010 Instituíram Novos sistemas De exploração Do Brasil A partir de então Três sistemas Passaram a conviver No país São eles Sistema de A Partilha Escavação E extração Sistema B Concessão Extração E exploração Sistema C Extração Retirada E partilha Sistema D Excavação Sessão Onerosa E exploração Ou sistema E Concessão Partilha de produção E sessão Onerosa Qual que vocês Responderiam nessa Isso é um sistema De propriedade Ou copropriedade Ou não propriedade E exploração Do petróleo Quais que vocês Responderiam nessa aqui É uma questão interessante Não é uma questão fácil Apesar de ser Uma questão pequena Qual que vocês Responderiam nessa aqui Hein gente Olha O contrato De sessão Onerosa Ele preve Ele O que que seria Essa sessão Onerosa O que que seria De fato Existe a concessão Que é quando você Não dá propriedade Para aquela empresa Mas você deixa A empresa Extrair os lucros Daquele tipo de serviço Por exemplo Um tipo de sistema Que é um sistema De concessão Uma supervia Uma concessão O BRT Uma concessão Agora Existe também Outros sistemas Existe a sessão Onerosa Que ela é o que? Uma sessão feita Que ela foi feita Pela União da Petrobras Onde há um ônus Nisso tudo O direito de explorar Um total de 5 bilhões de barris Do chamado Petróleo equivalente Dentro da área Do pré-sal Então a sessão Onerosa Ela de fato Existiu no pré-sal Ali E existiu Além da concessão Outro sistema Também Qual seria o outro sistema? Que é o sistema De partilha Então essa partilha Que faz com que As pessoas Possam As empresas Possam Explorar Aquele petróleo Ali Então isso mudou Isso antes Era mais monopolizado No Brasil A partir de 2010 Já houve uma abertura E hoje também Houve uma abertura Maior ainda A partir da descoberta Do pré-sal Houve essa abertura E hoje houve outra abertura Maior ainda A resposta Para essa questão Seria isso mesmo Pedro Mais uma vez acertou Pedro está matando Todos aí O Igor veio também Agora Então beleza Pedro e Igor Acertaram Letra E Seriam os tipos De sistemas De exploração Do petróleo Concessão Partilha de produção E seção E seção Anerosa Essa aí Por eliminação Vocês já iam conseguir Escavação Não tem nada a ver Escavação Que tipo de sistema De exploração É esse Extração Extração é muito Tudo é uma extração Extração na verdade Não é um sistema De produção Não é um sistema De contrato Na verdade Extração é Simplesmente Uma etapa Da produção Então Só pela eliminação Vocês já conseguiriam Fazer Já conseguiriam Marcar a letra E Nessa Acertaram Vamos ver se dá Para fazer outra Dessa aqui também Dessa página Que essa página Cai Vamos lá Questão 1 Tenta fazer Questão 6 Pessoal Assinale A alternativa Que apresenta Um significativo Acontecimento Que a partir De 98 Provocou Uma mudança No campo Da pesquisa E extração De petróleo De gás natural No território Brasileiro Então foi o que? A privatização Da Petrobras A estatização Da Petrobras Essa aqui Eu até já resolvi Se eu não me engano Na aula Se vocês viram A aula A videoaula Está lá O fim Do monopólio Da Petrobras O início Da produção De petróleo Em áreas continentais O letra E A proibição De participação Das empresas Estrangeiras Então o que Que houve em 98? Houve uma abertura Do capital Da Petrobras Onde 51% Continuou Com o Estado E outros 49% Foram abertos Para investimentos Externos E não só isso Também No próprio sistema Produtivo do petróleo Houve uma abertura Se houve uma abertura Se era centralizado Houve um fim Do monopólio Mas não foi um fim Do monopólio Foi uma diminuição De repente Desse monopólio Seria basicamente isso Então a resposta Para 6 Seria a letra C Vamos também Tentar fazer A questão 8 Né? Vamos tentar fazer A questão 8 Não, a questão 8 não Não precisa tentar Focar na questão 8 não Gente A questão 8 não deve cair Vamos tentar fazer Então a questão 10 Da página seguinte Eu estava falando da 6 Primeiro eu fui na 7 Que vocês responderam Depois eu fui na 6 Agora vamos lá Para a questão 10 Na página seguinte Página seguinte agora Questão 10 Se eu estava na 433 Agora é 434 Questão 10 Da Universidade Estadual Do Rio Grande do Norte Que dá para ver Que dá para instantar O mais rápido possível Ela E que tem a ver também Com a matéria Do exame de pró-eficiência A camada pré-sal É uma faixa Que estende-se Ao longo de 800 quilômetros Entre os estados Do Espírito Santo E Santa Catarina Abaixo do leito do mar E engloba 3 bacias sedimentares Espírito Santo Campos e Santos O petróleo encontrado Nessa área Está a profundidade Que superaram Os 7 mil metros Abaixo de uma extensa Camada de sal Que Segundo os geólogos Conservam a qualidade Do petróleo Então o que significa Que o petróleo Do pré-sal É um petróleo De uma qualidade Relativamente boa É o que eles estão Dizendo lá Porque está abaixo Dessa camada de sal Porque é um petróleo Bastante antigo também Está nessa bacia Oceânica Essa bacia sedimentar Oceânica antiga E envolve Em três bacias Espírito Santo Campos e Santos O petróleo O pré-sal Inclusive É a maior Reserva De petróleo Do Brasil Hoje Que foi descoberta Na verdade Já começou a ser descoberta Nos anos 70 E foi Nos anos 2000 Para cá Foi ratificado Olha De fato Dá para poder Extrair ele Daquele pré-sal E a partir dos anos 2000 Para 2010 Ali Já começou a se ter A tecnologia de extração Porque é muito profundo Então precisa de uma alta tecnologia Só que essa tecnologia Já é vigente hoje E a partir disso O que ele quer? Vamos ao enunciado Gente Vocês podem fazer o seguinte também Quando vocês forem fazer uma questão Se for uma questão muito longa Que não é o caso dessa Mas quando for uma questão muito longa Lê primeiro o comando Se conseguir entender Através do comando Já faz Se não conseguir Aí você lê o textinho Vai com essa dica Que com certeza Vocês vão conseguir Gabar e litar Muito melhor As provas Ter mais tempo Para poder fazer as provas Lê o comando Vê que dá para fazer Só com o comando Tenta fazer Não consegue? Lê o texto E mesmo assim Mesmo se você já lê o comando E não tentar fazer Primeiro lê o comando Depois do texto O que vai acontecer? Você já vai procurar Tentar pescar ali Aquilo que do comando Você quer Porque eu estou fazendo O inverso Mas o tradicional Fazer o inverso Você lê primeiro o texto Depois do comando O melhor é isso Lê o comando Primeiro depois do texto Então lá Vamos lá Vamos ao comando O petróleo é um combustível fóssil Encontrado em terrenos de rochas Quais são os tipos de rochas Em que se encontra o petróleo? Se ele está em uma bacia sedimentar Então ele não pode Se o petróleo é sempre encontrado Em bacias sedimentares Não podem ser rochas magmáticas Rochas magmáticas Rochas vulcânicas Então você já corta a letra D E letra E E você corta também A letra A Então fica entre letra B E letra C Entre letra B E letra C Qual que vocês colocariam Letra C Acertaram Nossa Estão que estão Letra C Rochas sedimentares orgânicas Por quê? Porque o petróleo Ele é formado Também pela matéria orgânica Sobretudo Aquela matéria orgânica O quê? Aquela matéria orgânica marinha Que foi soterrada Por muito tempo E aí Em um dado momento Acabam virando Rochas sedimentares também Com esse processo De milhões e milhões de anos Que formam o petróleo O petróleo Que onde você acha o petróleo Você em geral Tem mais chances De poder encontrar também O gás natural Então a resposta para a D Seria a letra C Show de bola Acertaram pessoal Vamos agora A última questão Última página De repente se der mais tempo Página 458 Alguma dúvida Antes de tudo Relacionada A esses tópicos Tópicos de relação De poder no campo Etapas da industrialização brasileira Essa questão De energias não convencionais Que são os hidrocarbonetos Combustíveis fósseis Petróleo Gás natural Carvão mineral Um foco maior Para petróleo E gás natural Dessa vez Tá pessoal Se ninguém tiver Com nenhuma dúvida Vou seguir já Para o final Vamos então Seguir para o final Qual página Que eu falei mesmo Até eu esqueci agora Página 458 Próximo tópico 458 E demora Eu na hora De colocar lá A livezinha Eu vou editar Essas demoras Toda aqui Eu vou fazer o corte Depois vocês quiserem Ver de novo Eu tô na 450 ainda Desce 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 É porque Me desculpa gente Mas é assim mesmo Não dá pra ir mais rápido Que isso não 457 458 Qual questão Que eu falei Questão 7 Questão 7 Da página 458 Gente Ué Ah tá Tá mais acima ali Ué Como assim Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Questão 7 Da página 458 É isso Né Não tô vendo Questão 7 Então acho que era pra ser 459 É Eu falei 458 Mas era pra ser 459 Vamos pra questão 7 Da página 459 Pessoal Não Não É página 458 Perdão Me desculpem Vamos lá Vamos fazer essa página Que é uma página rápida Vamos lá Questão 2 Questão 2 Enem Página 458 Questão 2 Enem Me perdoem aí Pela confusão Que eu fiz Nos últimos decênios O território conhece Grandes mudanças Em função de acréscimos Técnicos Que renovam A sua materialidade Como resultado Da condição Ao mesmo tempo Dos processos econômicos Sociais em curso A partir da última década Verifica-se A ocorrência do Brasil De alterações Significativos Do território Ocasionando Impactos sociais Culturais E econômicos Sobre comunidades locais E com maior intensidade Na Amazônia Legal Com a Letra A Reforma E ampliação De aeroportos Nas capitais Dos estados Letra B Ampliação Dos estados De futebol Para a realização De eventos esportivos Letra C Construção De usinas Hidrelétricas Sobre os rios Tocantins Xingu e Madeira Ou letra D Instalação De cabos Para a formação De uma rede Informatizada De comunicação Ou é Formação De uma estrutura De torres Que permitem A comunicação Móvel Na região Então essa questão É uma questão Que ela foca Na integração Do território Se foca na integração Do território Está falando também Sobre essa parte O que? Mais energética E os impactos sociais Seria basicamente isso E fala sobre O que é feito Na Amazônia Legal O que seria Essa Amazônia Legal Essa Amazônia Oficializada ali Na região norte A resposta Para essa daí Seria Seria letra C O que ocasionou Esses impactos sociais Nessa Amazônia Legal Foi o que? A construção De hidrelétricas Sobre rios Tocantins Xingu De madeira Essas hidrelétricas Muitas vezes Tiraram a população Ribeirinha Daquela região E forçaram Essa população A migrar Para outro canto Então a resposta Para essa Seria letra C Vamos ver se dá Para fazer mais Questão dessa aqui Gente Vamos lá Vamos tentar Fazer mais Isso aqui Desenvolvendo A habilidade Vamos tentar Fazer A Calma aí Só um minuto Vamos tentar Fazer A Questão Quatro Questão Quatro Dessa página Ele dá A manchete Aqui na manchete Está escrito Lê a manchete A manchete A seguir Brasil Precisa de um investimento Em energia limpa Sobre o assunto Tratado É correto Afirmar aqui O que é Energia limpa A biomassa É uma energia limpa Que também É chamada De renovável E é um tipo De energia limpa Desenvolvida Por meio De plantação Energética Porém Mesmo Quando é Produzida De maneira Sustentável Emite Grande quantidade De carbono Na atmosfera Olha Se ela Emite carbono Ela não pode Ser considerada Uma energia limpa Então a biomassa Que é renovável Ela é renovável Mas não é uma energia Considerada limpa Apesar de ser Menos poluente Do que o petróleo Letra B A energia limpa A energia limpa É aquela Que não emite Grande quantidade De poluentes Para a atmosfera A atmosfera Foi ótima Falei igual A bolinha agora E é produzida Com o uso De recursos Inováveis A exemplo Dos biocombustíveis Como a cana-de-açúcar E As plantas Oleaginosas Que são fontes De energia Originadas De produtos Vegetais Então A energia Nossa Aqui Ele até Ele botou Aqui Que a cana-de-açúcar E as plantas Oleaginosas Ou seja Biocombustíveis Sejam Tipos de energias Limpas Também Será que é isso Gente Letra C A bacia de campos No Brasil Possui as maiores Reservas de xisto Betuminoso Que é considerado Uma fonte de energia Limpa Renovável Olha O xisto Ele não é nada limpo O xisto Ele se bobear Ele pode Poluir até mais Do que o próprio petróleo Você cria petróleo Através do xisto Betuminoso Mas não tem nada De limpo nisso Nenhum no petróleo Nem no xisto D Lenha Energia eólica Energia solar Apesar de Constituírem Fonte de energia Não renováveis Já está errado aí Gente Eólica E solar São renováveis Letra E Maior potencial De energia limpa Está instalado Na bacia do rio Paraná Onde se locais O grande reserva De gás natural Um biocombustível Avançado De transformação Geológica Pois dele É possível Se obterem Hidrocarbonetos Gente A letra E Não pode ser Porque o gás natural Também não é Uma energia limpa Então qual que seria A menos errada Por que eu falo Menos errada Porque ao meu ver O biocombustível Também não é Uma energia limpa Ele emite Menos quantidade De CO2 Mas ele é muito mais limpo Do que essas outras opções Por isso que a letra B Seria a letra correta Energia limpa É aquela que não emite Grande quantidade de poluentes Para a atmosfera E é produzida Com o uso De recursos renováveis Há exemplos de biocombustíveis Como a cana de açúcar E as plantas oleaginosas Que são fontes de energia Originadas de produtos vegetais Aqui ele ainda considera Eu não considero Mas eu não estou certo Quem está certo é a questão Pensem sempre nisso Porque ao meu ver Ao meu ponto de vista Uma energia limpa Você tem muito mais energia limpa Na eólica Na solar E também até na própria hidrelétrica Que emite um pouco de CO2 Mas muito menos Do que essas outras E do que também Os biocombustíveis Só que como ele considera Que por poluir Muito menos Do que os hidrocarbonetos Do que os combustíveis fósseis Então a resposta É essa aqui pessoal Mas por eliminação mesmo Professor Dá para o senhor Poder colocar o número Da página aqui Ah tá Entendi É a partir de agora Eu posso fazer assim Escrever o número Da página aí É porque eu boto Isso na lista Eu envio para a lista Para vocês E vocês dão uma olhada lá Na lista Já ficam direto Já marcadas as páginas A ideia é essa Mas eu posso sempre Escrever aqui Botar aqui Ah Página Página 2 Estou só dando um exemplo E para vocês também Para poder ficar melhor Podem ficar tranquilos A partir da próxima live Eu faço isso pessoal É porque no geral Eu resolvo Quando é um assunto só Eu resolvo uma Duas páginas ali Uma seguida da outra E não tem problema Pedro Colocou a letra B Acertou Vitor O que o V está dizendo aqui Eu sou de outra turma Mas não vou Não tem problema não gente Aqui é para todas as turmas Tá Todo mundo Do segundo ano Aqui comigo Agora Estudando aí Ainda mais para quem vai tentar Fazer esses concursos aí Depois Por que eu botei SPSEX Porque tem gente No segundo ano Que já pensa SPSEX Então eu botei Umas duas ou três questões Da SPSEX E que tem a ver Com o exame de pró-eficiência Também Aquela pergunta gente Alguma dúvida? Pessoal Vocês estão com alguma dúvida? Por favor Respondo sim ou não? Nenhuma? Vamos lá Vamos lá Dá para resolver mais uma também Não dá? Dá para resolver mais uma Vamos resolver essa 1 Essa 1 dessa mesma página Vou escrever aqui Questão Só para finalizar gente Vou botar aqui Página 400 Página 458 Questão 1 Agora vai Para ficar aí Para vocês Registrado Vamos fazer a 1 Para finalizar tudo Uma maior disponibilidade De combustível fóssil Como acontece Com as crescentes Possibilidades brasileiras É Fonte de importantes Perspectivas econômicas Para o país Ao mesmo tempo Porém Numa época De pressão mundial Por alimentos E biocombustíveis As reservas nacionais De água Doce E clima favorável E o domínio de tecnologias De ponta no setor Conferem a matriz energética Brasileira Um papel chave Na mudança do paradigma Energético-produtivo Olha só Que bonito isso aí Trecho bonito Está escrito aí Que houve uma mudança De paradigma Por conta da tecnologia Da alta tecnologia Essa coisa Da materialidade Do fitxismo Da tecnologia Mas é uma verdade No texto É ressaltada A importância Da matriz energética brasileira Enquanto referência De caráter mais sustentável Essa importância É derivada da Então ele está falando Já no comando fala Questão sustentável Que é derivada do que? Que o texto fala Algo Que resulta Nessa importância De sustentabilidade Letra A Conquista da autossuficiência Petrolífera Pela descoberta De novas jazidas Gente Petróleo E sustentabilidade São duas coisas Que não batem Pelo menos Hoje não descobriram Uma forma De produzir petróleo De consumir petróleo E ser sustentável Então a letra A Já descarta Letra B Expansão de fronteira Agrícola intensiva Para Produção de biocombustíveis Então A fronteira agrícola Ela é sustentável Também Quando você expande A fronteira agrícola Pela Amazônia Você está sendo sustentável Quando você causa Esse desmatamento Você está sendo De fato Fazendo um tipo De atividade sustentável Então a letra B Descarta também Eu não vou descartar Logo as outras Eu vou ver Se vocês conseguem acertar Letra C Superação do uso De energia não renovável No setor De transporte De cargas Então A superação Desse uso de energia Não renovável No setor de transporte De cargas Será que é isso Que é o que pede A questão Ou letra D A apropriação Das condições naturais Do território Para a diversificação Das fontes Ou letra E Redução do impacto Social Advindo da substituição De termoelétricas Por hidrelétricas Qual que vocês Colocariam Gente Para finalizar Essa última Questão Dessa revisão De hoje C D Ou E Vem pessoal Essa como vocês Podem ver A A e a B É impossível C Mas a C A D e a E Ela fica um pouco Mais assim Um pouco mais confusa A letra C Fala Que tem que Tem que ser importante Segundo o comando Para a matriz energética Brasileira Ter um caráter Mais sustentável Você superar O uso de energia Não renovável No setor De transporte De cargas Ela está especificando Um setor só Que é o setor De transporte De cargas Quando a questão Especifica um setor só Você tem que ver Se ela bate Com o enunciado Tem que ver Se ela tem de fato A ver com o enunciado De fato você Superar o uso De energia Não renovável Por uma energia Renovável É algo que pode ser melhor Mas será que isso É algo que está Próximo da gente No setor de transporte De cargas Então por exemplo Será que Está sendo como A política do Brasil Você utilizar só Energia solar Para o transporte De cargas Será que é isso Que está sendo Uma realidade no Brasil Letra D A apropriação De condições naturais Do território O próprio território Brasileiro Para diversificar As fontes energéticas Será que seria isso Também Que ocorreu Desde os anos 70 E será que Nos anos 2012 Isso continua ocorrendo Ou letra E Redução do impacto Social adivino Da substituição De termoelétricas Por hidrelétricas Gente As hidrelétricas Já são As mais utilizadas A termoelétrica Ela só é utilizada Quando a hidrelétrica Ela não está dando vazão Quando há Por exemplo Quando as reservas De água Elas ficam Com um período De seca Quando aquela seca Ali Quando você não consegue Utilizar aquela queda Da água Em uma certa Hidrelétrica Em uma certa Reserva de água Em uma certa Represa de água Aí você utiliza Termoelétrica E por outros fatores Também Que acaba encarecendo No seu consumo Então não pode ser A letra E Porque já é muito Utilizada a hidrelétrica Cerca de 70% Da nossa matriz energética É através Da matriz de hidrelétricas Então a resposta É a letra D Você tentar Deixar de uma forma Mais sustentável É você se apropriar Das condições naturais Do território brasileiro Muito diverso Muito extenso Tentar ter um tipo De diversidade energética Ali para poder Não depender de uma só Para não poder ter Um apagão E você ter outros recursos Para outros tipos de energias Para aquele Brasil Para um país como o Brasil E que essas energias Sejam O mínimo sustentável possível Por isso A resposta é a letra D Gente Show de bola Tá tranquilo Tá favorável Tá Mac Tá Audi Tá ou não tá gente Alguma dúvida Com relação A esses exercícios Com relação A revisão Com relação A nota Com relação A o que for Aproveitem agora Para eu poder tirar A dúvida que vocês tiverem Com relação A conteúdo Com relação A o que vocês tiverem Sobre a vida de vocês Aí também Nenhuma Então tá beleza Igor Gente Vou encerrar por aqui Mais uma vez Muito obrigado Fiquei um pouquinho Triste por ser só Cinco pessoas Acompanhando a live Hoje Em geral São mais pessoas Acompanhando São mais de dez Pessoas Se puderem Chamam seus amigos Para as próximas Também Lives Agradeço Beleza pessoal Tchau Tchau Grande abraço Forte abraço Beijo a todos Valeu Igor Valeu Pedro Valeu galera Que entrou agora Também Valeu João Valeu todo mundo Valeu Vitor Tchau Tchau gente Tchau 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 Tchau